Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja aí bem desse lado, estou muito bem por aqui Seguinte, vai começar a nossa terceira e última parte, finalmente Desse pequeno rolê lá em Manhattan Então pra você que está acompanhando nossa turnêzinha lá por Manhattan Vai começar mais um vídeo E se você caiu agora nesse canal e não está entendendo nada do que eu estou falando Sugiro você voltar dois vídeos atrás, assistir a primeira e a segunda parte Porque vai começar a terceira parte, depois que a gente visitou a Little Island Vamos lá no The Vessel e agora a gente está em um lugar exclusivo, exclusivo Acompanha aí Então vamos pegar o metrozinho Ó vazio a estação Aliás, também tem um vídeo nessas estações novas aqui dessa linha Que eu fiz pra você Meu, eu tenho vídeo em tudo já O que você quiser tem vídeo lá no canal Tem um vídeo também dessas linhas novas aqui que eu filmei Vou deixar aí embaixo também na descrição Do vídeo Que vocês assistiram Mas ó O metrô só pra você chamar de seu Ninguém Ah, tem um mano ali O que você sabe, mano, é? Mas está vazio Dizia que não tinha ninguém Tem um mano ali Mas está vazio Uh, vazio Aonde será que a gente está indo? Coloca aí no comentário Onde você acha que é? Não vale passar o vídeo pra frente, né? Que aí você está trapaceando Mas coloca aí Pra onde você acha que a gente está indo? Diga-me, diga-me Onde será que a gente está? Onde será que a gente está? O lugar inédito Inédito Vamos revelar agora Super inédito esse lugar, hein? Times Square Times Square, mano Quanto tempo que eu não vinha nesse lugar Até antes da pandemia Acho que faz uns 3 anos Eu acho Quem não vinha aqui na Times Square, mano Por aí Sério Que loucuras E aí, galera E aí, galera E aí, galera E aí, galera Times Square, ó, você pode fazer um teste pra Covid, grátis PCR só ficar na filinha ali, ó e o resultado sai Plena Times Square, ó mas vamos caçar alguma coisa pra comer, mano, que eu tô com fome, mas eu já sei onde eu vou comer, num clássico num clássico, num clássico quem me acompanha mais tempo aqui já deve saber onde é mas quem não me acompanha fica aí juntinho vocês vão conhecer, pra mim, uma das melhores comidas de rua de Nova York e considerada por muitos, a melhor comida de rua de Nova York, né, então vamos lá, é uma caminhadinha de uns 10 minutos, partindo aqui da Times Square mas vale a pena vamos dar um pulo lá, eu já filmo pra vocês, pra não chegar lá perto tamo chegando, galerinha, tamo chegando no clássico desse canal aqui um clássico da comida desse canal aqui veja, quem já matou a charada aí quem já matou conta pra nós aí tamo chegando eu tô sentindo o cheirinho já, ó humm já sinto o cheiro ah, assim, tá lotado tá lotado pra pegar o rango como sempre, né, mano como sempre já lotado aí, ó, no ralar o gás eu adoro esse com o meu ralar o gás galera, o ralar o gás ele cresceu tanto que agora os caras tem até franquias em shopping em outros lugares da cidade você acredita? os caras começaram com aquelas barraquinhas ali, mano hoje em dia os caras tem até franquia e a fila que tá pra comprar comida ali caramba vamos atravessar correndo aqui no tempo correndo a fila do bagulho foda-se aí, galera vamos ralar, ó é bom demais rala o gás isso aqui é muito famoso o cheiro que é bom e aqui é o seguinte, galera você pega o rango ali say hi to Brazil hi, how are you? Brazil, how are you? você pega o rango ali, ó senta aqui e come, mano assim que funciona todo mundo passando e tal já era e aí, galera olha o tamanho dessa marmita, mano então é tipo frango carne tem um arroz deles saladinha e um pãozinho aqui, ó meu é bom esse bagulho só que o bom mesmo é esse molho deles aqui, mano esse molho é top vou comer vou comer e depois eu volto com vocês e galera, é o seguinte, ó o rango fica aqui na 53 com a 6ª avenida bem em frente do hotel Houston Houston 53 com a 6ª avenida bem na rua bem na rua do MoMA ali, ó ali, ó tá vendo? e o rango custa 10 dólares com refrigerante mano, é muito barato sério, vale muito a pena um combo você come duas pessoas tranquilo vale a pena 53 com a 7ª W53 muito importante o W W53 galera, já que eu tô aqui, né aí, ó a famosa árvore do Rockefeller Center famosa árvore de Natal de Nova Iorque o Rockefeller tá aqui, né aliás tem um vídeo lá no canal eu subindo aí se quiser assistir e aqui a árvore concorridíssima pra tirar uma foto, ó mano, eu nem vou querer ir lá perto muito tirar a foto tá lotado lotado todo ano é assim não adianta lotado e essa árvore, galera ela é um pinheiro de verdade eles cortam e traz pra cá e feita ela e aí faz uma inauguração uma par de coisas é bonito mas eu vou embora mano porque já tá esfriando e eu tô com pouca blusa e tá na hora de ir pra casa porque amanhã é dia de trabalho então é isso aí galera vou chegar no final de mais um vídeo espero que vocês tenham gostado dessa sequência de três vídeos aí ficou um conteúdo muito grande então eu resolvi dividir em três partes espero que vocês tenham gostado e daqui pra frente eu vou voltar a postar vídeo regularmente talvez um vídeo por semana então deixa no comentário aí quantos vídeos vocês gostariam de ver por semana vou tentar fazer no mínimo um por semana espero que eu consiga vocês sabem eu não vivo do YouTube e tenho que trabalhar então quando for possível eu filmo e posto aqui pra vocês beleza então muito obrigado pra você que assistiu os três vídeos você chegou que chegou até agora aqui nesse vídeo meu muito obrigado e aí também queria agradecer a cada mensagem de carinho que vocês mandaram pra mim lá no meu Instagram aliás se você não segue no Instagram vai estar aqui embaixo e também aqui nos últimos vídeos vários comentários de apoio por eu ter voltado então muito obrigado a cada um de vocês que reservou alguns minutos da sua vida aí pra deixar um comentário deixar um like deixar alguma coisa nas minhas redes sociais muito obrigado e é isso beleza então vou finalizar esse vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado se gostou já sabe se inscreva no canal compartilhe com um amigo e eu vejo vocês em outro ponto da cidade valeu fui e aí tchau